E para encerrar uma semana de duros acontecimentos para o Rio de Janeiro, mas que apesar de tudo trouxeram a esperança de dias melhores, o Bom Dia apresenta o que o Rio tem de muito bacana, o Carnaval Carioca. Olha, retomando a exibição da série que traz os sambas e enredos do grupo especial, vamos mostrar agora o som que vai embalar a verde e branco da Zona Oeste. Ana Luísa Guimarães. Minha mocidade querida! Uma comunidade muito unida. Esse é um dos segredos da mocidade independente de Padre Miguel, a terceira escola a desfilar no domingo de Carnaval. E o enredo desse ano vai falar sobre agricultura. Um tema que parece meio difícil de virar samba, mas nenhum desafio é grande demais para esse trio aqui. Olha, Zé Glória, Hugo Reis e J. Giovanni. Está todo mundo aí, né, gente? Está todo mundo aí! Obrigada. A gente está brincando aqui com um dos versos do refrão da escola, né, Zé? Que é a aposta do samba desse ano, né? É verdade. Esse refrão aí é a nossa alegria. Que juntamente eu, Hugo Reis e J. Giovanni, nós conseguimos fazer e dar alegria lá à moçada de Padre Miguel lá. E foi uma disputa danada. Não foi, Hugo, assim. A emoção na quadra quando disseram que o samba de vocês tinha vencido foi imensa. Graças a Deus nós temos essa alegria até hoje. Porque o samba, quando o Paulo Viana pediu para o intérprete cantar o samba vencedor, quando falou, está todo mundo aí, foi uma galera total, vai gritar e cantar. Foi muito bom para a gente, muita felicidade para a gente mesmo. E isso deve arrepiar na Avenida. Muito, 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 muito. E essa parceria de vocês já vem de longa data, né, Giovanni? Vem, vem se arrastando aí. A gente veio de algumas finais aí, anos anteriores, não vencemos. E agora a gente está com a felicidade de ter vencido o ano passado e vencido esse ano. Inclusive o samba desse ano faz uma referência ao samba do ano passado, não é isso? Isso aí. É o finalzinho, meu coração vai disparar de novo. Agora, vocês já compuseram outros sambas juntos. Como foi, assim, o trabalho de trazer esse enredo, que é um enredo difícil sobre agricultura, para a letra de samba? Olha, esse enredo realmente, ele é meio problemático. Mas nós temos uma cabeça pensante, que resolve quase tudo que chama J. Giovanni. E a comunidade, aprovou? A comunidade aprovou, ano passado aprovou esse ano. Até foi uma consequência do ano passado, né? Mudar de gosto do samba do ano passado e não tinha por que mudar, né? É verdade. Então vamos ouvir a opinião, né, gente, de quem vai levar esse samba para a Avenida. Vamos ouvir um dos intérpretes da escola, que é o Richa. Fala aí, Richa. É isso aí, Ana Luísa. Samba maravilhoso, a escola está feliz, a mocidade vai brilhar na Avenida. Alô, minha mocidade querida! Chora, cavaco! Tá todo mundo aí, levante a mão, quem é filho desse chão? Chegou a mocidade, fazendo alegria do povo, meu coração vai disparar de novo. Tá todo mundo aí, levante a mão, quem é filho desse chão? Chegou a mocidade, fazendo alegria do povo, meu coração vai disparar de novo. Uma luz, uma luz, uma luz do céu brilhou. Libertade, meu coração vem seu medo, porque nasceu ou se tomou felicidade. A esperança se espalhando pelo chão, a natureza tem espelhos e magias. E tuas feitiçarias, Deus diz a me abençoar. Levado pela luz daquela guia, eu vou por onde as sementes gememinar. O que eu cantei, o mundo conheceu, o milagre aconteceu. A vida celebrou o ideal, e a fatura se transforme em festival. O que eu cantei, o mundo conheceu, o milagre aconteceu. A vida celebrou o ideal, e a fatura se transforme em festival. P Betadê Festa, raz Дляfeta, pra Bilderberg. E na montanha, me dá pragede podida E na montanha, a material com o年mo. Mudaram o meu papel, com o Padre Miguel. Hoje ninguém vai me censurar, Tu vai estar mais que era a negra, Até a dobreza me dei quem escolher. Meu Brasil, de volta à sursa, a manifestação. Aonde vou arrastar a multidão Que cada seis só não tem um Vou voltar, onde as passos se derão E reviver os meus inimigos É alto astral, pra todo mundo ali Ótimo dia pra você, a gente se vê de novo na segunda-feira Depois a gente vai apresentar o samba da editação primeira de mangueira Até lá!